Oiê! Hello, hello! Oi, oi, oi! Ai, gente, meus cabelinhos arrepiados, eu tenho que tirar o fundo branco atrás, que aparece tudo dos meus cabelos arrepiados nessa live. Oi, oi, oi! Estou aqui! Gente, não comprei vinho! Estou tomando água. Oi, 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 Paulinho! Oi, Matheus! Esperar a galera entrar. Oi, Lu! Barreiras, Bahia. Hum, que delícia! Bahia, amo Bahia. Amo os baianos, povo caloroso, gostoso. Meu amor, adoro, adoro sotaque, adoro jeitinho. Hello, hello, hello! Esperava a gente entrar 224 pessoas. Nós vamos conversar um pouquinho sobre dieta e sofrimento. Oi, Stephanie. Oi, Mônica. Vocês estão vendo meus cabelos arrepiados? Eu estou com um equipamento aqui de gravação que estava sendo um estúdio. Está coisa profissional aqui, viu, viado? Profissional. Manda um beijo para Cândido Mota, aqui do ladinho de Londrina. Um beijo. Um beijo, um beijo. O que perguntaram? Calor que tem de sobra. Matheus, eu não sei o que eu faço aqui. Eu nasci do verão. Eu nasci assim com o calor. Eu nasci para usar pouca roupa, entendeu? Eu nasci para isso. Eu não dou com frio. Não dou, não adianta. Oi, Marielle. Curitiba. Aliás, vocês compram a minha passagem. Estou indo no Curitiba amanhã, não. Sexta-feira de novo. Primeiro de Maio, pertinho. Meus amores. Camila, vem para São Paulo. Vou. Eu estou querendo ir logo para São Paulo. Adoro ir para São Paulo passear, meus amigos. Quero ir logo. Vou te ajudar de fazer nutrição por causa de você. Me inspira muito. Ah, Vitória, sou suspeita. Porque eu sou muito apaixonada pela nutrição. Desde pequenininha. Já contei minha história aqui. A nutrição é realmente apaixonante. Não é porque hoje ela está super na malda. Está super em alta. Hoje todo mundo quer ser nutricionista. Médico quer ser nutricionista. Todo mundo quer, né? Mas a nutrição é muito apaixonante. Todos os lados. Desde a nutrição, da biologia da coisa. O corpo humano é muito perfeito. A hora que você começa realmente a aprender sobre o corpo humano. Tanto a parte de anatomia, como a parte de fisiologia. Você fala, caralho, tudo funciona muito. É tudo muito perfeito, sabe? Como a parte comportamental, né? Que a gente entra um pouco aí na parte da mente. Que eu amo cada dia mais trabalhar nessa parte. Beleza, vamos começar o nosso bate-papo? Já tem bastante gente. Maringá, Rio de Janeiro. Ai, Rio de Janeiro, também amo. Traz bastante roupa Curitiba. Amiga, eu estou com uma gripe de Curitiba ainda. Estou carregando ela. Mulher, você é minha âncora. Quando eu fico com preguiça de treinar, vem no seu Insta para me dar um up. Arrasou. Fico feliz. Também tenho as minhas âncoras. Faz tempo que hoje eu não uso alguém de âncora assim no Insta. Mas já tive vários. Sabe por causa de quem que eu comecei a fazer atividade física, academia, etc? Por causa da Sabrina Sato. Comecei a fazer porque eu lembro que ela participou do Big Brother. E ela, tipo, tinha um corpo assim, bonito. Mas não era nada tipo saradão. E eu falo, gente, eu quero conversar com uma mulher que linda, maravilhosa. Eu comecei a treinar por causa da Sabrina Sato. Então, querendo ou não, era uma âncora. Era uma inspiração. E hoje eu amo ela até hoje. Linda. Beleza, vamos lá, babes. Separei algumas coisitas aqui, ó. Eu tava escrevendo aqui no caderno antes da gente conversar, porque eu não queria deixar passar nada em branco. Vamos falar um pouquinho sobre como a gente faz dieta, como a gente começa a dieta, o que for, sem sofrer. Por quê? Porque eu acho que a grande questão que as pessoas mais penam em relação ao emagrecimento é porque a gente já alincou a palavra dieta. A palavra dieta já não é uma palavra positiva na cabeça da maioria das pessoas. Por quê? Por que eu vejo que isso acontece? Quem que tem, primeiro de tudo, quem que tem essa visão da palavra dieta? Que sentimento que te traz a palavra dieta? Escreve pra mim. Quando você fala assim, dieta, comecei dieta. Qual que é o primeiro sentimento que vem em você? Escrevam que vai demorar um pouquinho para aparecer, mas daqui a pouco eu já começo a ler. Escrevam, me contem. Dieta. Muitas pessoas já não têm uma sensação positiva. Não é todo mundo claro. Restrição. Sofrimento. Sacrifício. Fome. É isso mesmo. O que mais? Privação. Sofrimento. Restrição. E é uma droga. Isso é exatamente isso que a maioria das pessoas sentem. Gente, a palavra dieta, ela já tem uma conotação muito negativa na nossa cabeça. Por que que normalmente isso acontece? Porque não tem um ser humano nesse mundo que nunca começou uma dieta, seja por conta, ou foi num nutricionista, e não teve uma sensação de privação. Então, na nossa cabeça, a palavra dieta já tem uma conotação negativa. Por quê? Porque normalmente o ser humano, quando ele decide fazer uma dieta, é por alguns motivos. Ou porque já está super cagado. Tipo assim, nossa senhora chegou no limite e a pessoa começa a fazer o quê? Restrições muito grandes. Gente, todo mundo. Eu já fiz todas as dietas que você imaginar quando mais nova. Da sopa, dos pontos, do... De tudo quanto é tipo. Restrições grandes. Então, toda vez que eu fazia dieta, era... Ai, meu, já vem eu sofrer de novo. Aí lá vem eu, na verdade, todo mundo comendo e não comendo. Aí lá vem eu ficar pensando fome. Já traz aquela angústia. Então, já é muito comum essa palavra. Então, assim, se você tem um mal-estar com essa palavra, tente não usar. Tente usar a reeducação alimentar. A gente vai falar um pouquinho disso, né? Por quê? Justamente por isso. Porque as pessoas acabam deixando. Ou porque chegou... Falta um mês pro casamento da minha prima. Nossa senhora agora tem que fazer dieta. Daí ela corta tudo. Ela faz tudo. Ela dá aquela restringida absurda. Ou porque, tipo, tá chegando no final do ano. Deixa sempre, deixa pra última hora. Ai, gente, deixa eu pôr meu celular pra carregar. Sempre deixa pra última hora pra ir fazer o emagrecimento. E aí faz a restrição absurda. Procura na internet... Ai. Ai. Procura na internet sempre as dietas mais... Com mais resultados. As dietas mais restritivas da vida pra você começar a fazer. Então, passa pelo processo também de sofrimento. Beleza. Eu anotei algumas coisas que nos fazem sofrer quando a gente começa a dieta. Ou alguns erros que as pessoas cometem quando decidem começar a fazer dieta. E o porquê que isso sempre acaba trazendo um sofrimento. E o que a gente pode fazer pra melhorar, tá? No meu ponto de vista. Olha lá. Nossa, eu fico muito ansiosa na dieta. Normal. Primeiro ponto. O que que, na verdade, faz as pessoas sofrem? O que eu acho que é mais comum. Eu acho que nesse mundo, do mundo low carb, dessa era low carb, que as pessoas estão vendo, estudando e lendo bastante. As pessoas confundem muito a informação, tá? Por quê? Porque a pessoa começa a fazer uma dieta low carb, ela entende que, caramba, carboidrato é o fim do mundo. Não posso comer frutas, nem arroz, nem feijão, nem mandioca. Eu só posso comer carnes, ovos, bacon, legumes e acabou. E aí ela começa a fazer isso. Ela corta tudo. Ela corta todas as fontes de carboidrato e ela começa a comer ovo, legumes, carne, frango, peixe, castanha, banha. Ponto. Cara, é um passo muito gigante. Qual que você acha que é a chance disso dar certo? Por quê? Se você vem de uma alimentação, se você vem de uma vida normal, que você come arroz, feijão, às vezes você come uma gordice, aí à tarde você come um salgado, aí à noite você come um chocolate. Você tem uma alimentação, em alguns momentos, normal e com alguns furos, algumas porcarias no medo. No medo, no meio. Qual que é a chance? Qual que é a chance de você, de um dia para o outro, cortar tudo, todos os seus prazeres e achar que isso vai durar? Ah, mas tem gente que faz isso, que fez isso e deu certo? Tem. Nada é generalizado, tá gente? Nada. Nada do que eu falo aqui é para todo mundo, né? Mas, olha lá, aqui ó. Low carb pra mim deu muito certo, me adaptei muito. Então, entendeu? Então, tem gente que começa a dar um passo gigantesco e dá certo. Mas eu sei, eu vejo que a maioria, por cortar de uma vez, não dá conta. Então, baby, relaxa, tá? Até mesmo dentro, quando a gente fala de um padrão de uma dieta low carb, o que vocês precisam entender? Que low é baixo, não é no carb, é low carb. A aula de inglês aqui, tá? Por quê? Porque não é sem carboidrato, não é no carboidrato. É low, é baixo. Então, dentro de uma dieta low carb, a gente pode ter alimentos fontes de carboidrato, como arroz, feijão, mandioca, frutas, tá? O que que vai mandar para que essa dieta seja ou não considerada uma dieta low carb? É a quantidade, tá? Então, sempre o cálculo, a conta de uma dieta, porque dieta é conta, pra quem não sabe, é feito em cima do teu peso. Quantos gramas de carboidrato por quilo de peso? Ah, tá, ela tem que comer 140 gramas de carboidrato. Então, o nutricionista vai fazer o quê? Vai pegar aqueles 140 gramas e dividir nas fontes de carboidrato, nas suas refeições. Seja ele só de legumes, seja ele com um pouquinho de arroz, seja ele com alguma fruta. Não é errado, não é problema. Então, muita gente não sabe disso e eu espero que isso relaxe o seu coraçãozinho, tá? Então, baby, se você já tentou várias vezes fazer essas restrições absurdas, para, para. Se você continuar fazendo sempre a mesma coisa, vai continuar tendo sempre os mesmos resultados. Ou nenhum resultado, no caso, se for esse o caso, de você começar umas restrições super absurdas e nunca dá certo. Quantas vezes você já fez? Quantas vezes você começou a dieta e parou, tá? Então, vamos analisar qual que foi o problema? Eu começo a dieta porque eu corto tudo, é porque é muito restrito, aí eu duro três dias. Então, vamos mudar, tá? Então, o ponto que eu falo, cortar todo o carboidrato não é necessário. Na verdade, não é nem possível. Até porque se você comer um chuchu, ele tem carboidrato, né? Os legumes têm. Então, calma. O que você pode fazer? Vamos começar a diminuir? Então, para você diminuir o sofrimento na sua dieta, no começo da sua mudança de alimentação, mudança de hábitos, diminui, tá? Ah, eu como três com madeira de arroz e feijão, eu como não sei o que pão, não sei quantos pães são acesos de manhã, eu como... Beleza, tá? Contabilizou o que você faz normalmente? Diminui. Começa diminuindo, já vai fazer diferença. Você já vai emagrecer, porque você já está começando a diminuir a sua ingestão calórica e, talvez, na tua cabeça, funcione melhor, tá? Então, faça um teste, porque talvez para você começar a tirar aos pouquinhos, seja melhor do que você tirar de uma vez. Toda vez que a gente vai dar um passo maior que a perna, a chance de você cair é muito grande. Então, calma. Vamos tentar fazer diferente? Que tal você começar a diminuir, tá? Por quê? O que eu coloquei aqui, ó. Um dos problemas que sofre, quem começa a fazer uma dieta, talvez seja tirar de uma vez tudo o que gosta, tá? Então, óbvio, a gente já sabe que a gente tem que tirar alguns alimentos, tipo, evitar doces, evitar excesso de álcool, evitar farinaços, evitar essas porcarias que são gostosas, né? Mas, que tal você começar a decidir algumas classes de alimentos que você vai tirar e outras que você ainda vai manter ali até você se adaptar? Quer um exemplo? Hoje, eu atendi uma paciente que ela vem com quadros de compulsões e bulimias, enfim. Então, a gente foi entrando em acordos. Por quê? Principalmente quando a pessoa tem um transtorno alimentar, meu amor, se você quer dar um tiro no pé dela ou na cabeça, é você dar uma dieta restritiva. Então, ela veio com uma dieta super restrita, né, de uma prescrição anterior dela. E ela sofreu muito, porque a hora que ela pegou aquela dieta que não tinha mais nada pra ela comer, era carne, ovo e legume, ela entrou em crises compulsivas maiores. Então, eu falei, então tá, calma. Vamos diminuir, vamos deixar baixinho. E quer saber um ponto? Ela falou assim, eu amo Coca Zero. E eu falei assim, nós não vamos tirar Coca Zero. Ai, mas Camila, Coca Zero pode? Gente, Coca-Cola, refrigerante, não é saudável, a gente sabe. Ah, whatever, se é com açúcar ou sem. Não é saudável no geral. Porém, a gente já ia tirar algumas coisas que ela consumia, que pra ela já ia ser super dolorido. A gente já ia diminuir, de certa forma, a ingestão dela. Eu falei assim, Coca-Cola vai ficar pro primeiro passo, pro próximo passo. Pode ser? Então, a Coca-Cola, por enquanto, você mantém. Vai dentro do seu tempo, trabalhando em você pra você diminuir. Não me importa. Vou deixar no seu timing. O foco agora não é Coca-Cola. O foco é a gente diminuir isso, isso e isso. Combinado? Não, beleza. Ficou mais fácil. Porque a gente não tá tirando tudo de uma vez. Tá? E eu deixei ela no time dela, no tempo dela, pra ela ir diminuindo a Coca-Cola como exemplo. E assim a gente pode trabalhar com outros alimentos. Então, talvez, se você começa tirando tudo de uma vez o que você gosta, isso fica mais sofrido pra você. Então, escolha algumas classes de alimentos que são erradas, teoricamente, pra você tirar ou diminuir drasticamente e mantém um cheirinho de uma coisa aqui e outra ali. Vai no teu tempo tirando aos pouquinhos. Você vai perceber que vai chegar num ponto, meu amor, que você já tirou quase que tudo do teu dia a dia. Que vez ou outra você come um lanche? Que vez ou outra você come um doce bem gordo, uma sobremesa, um grand gâteau? Que vez ou outra você toma um drink com os amigos? Que não é mais uma rotina, mas que você hoje tem o poder de escolha de quando você vai fazer isso. Tá? Então, mais um ponto que eu coloquei, que foi isso. Tirar totalmente o que gosta de comer, talvez seja um tiro no pé. Tire por aos poucos. Tire por classes. Deixa um pouquinho aqui e tira outra coisa ali. Fechou? Combinadíssimo. Outra coisa. O que que... Outro ponto que acontece com pessoas que acabam tendo um sofrimento muito grande quando começam a fazer dieta. é fazer promessas muito longas. Promessas pra você mesmo. Talvez no seu inconsciente isso gere um peso muito grande. Por exemplo, Ai, agora... Não, agora você vai vir. Nossa, em julho? Não, agora eu vou começar a dieta pro final do ano. Eu vou ficar seis meses sem comer chocolate. Disse a pessoa que acabou de comer uma caixa, porque depois que você fez aquela compulsão louca numa caixa de bombons, você fala assim, não, agora foi a última que eu comprei. Agora acabou, agora não vou comer mais até dezembro. Cara, ó, não, 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 não. Olha bem a minha cara aqui. É, não, olha bem no fundo do meu olho. Você acha que vai funcionar? Você acha que tá falando a verdade? Você tá mentindo pra você? Ótimo quem consegue. Tem gente que fica? Tem. Mas eu tô falando aqui da grande maioria. Talvez essas promessas muito longas de, ai, vou ficar agora seis meses sem comer, cara, vai dando um desespero que você fala assim, caralho, mas seis meses? Mas nem nenhum chocolatinho não? Mas nenhum? E aí você pega um dia e errou e acabou que não aguentou ir comer um chocolate. Aí na tua cabeça você fala assim, caralho, fudeu. Falei que não ia comer mais? E eu comi e agora acabou com a minha promessa e agora vou comer, dane-se. Cagou. Estragou tudo. E não é assim. Então o que que você pode fazer? Faz meta curta. Começa com meta curta. Por quê? Você precisa se empoderar daquela sensação do tipo, putz, consegui. Espera aí, tá me solta caindo. Consegui. Por exemplo, vamos falar do doce então que a gente tava falando. Em vez de você fazer uma promessa de ficar seis meses sem comer doce, por que você não começa com uma promessa de duas semanas? Cara, duas semanas sem o chocolate que você é viciado já vai ser super mega difícil. Começa com duas. Duas semanas sem doce. Deu duas semanas? Sei lá, comeu um chocolatinho e tal. Ou então conseguiu, fala, não, quer saber, já consegui duas, vou ficar mais uma. Faz mais uma. Vai se empoderando da sensação do tipo, caraca, mas parece que eu consigo fazer esse negócio? Isso é muito importante, gente. Isso vale pra todos os tipos de meta, tá? Eu tô falando aqui de alimentação, eu tô falando aqui pra de chocolate, mas isso pode valer pra bebida alcoólica. Isso pode valer pra atividade física. Isso pode valer... Igual quando a gente faz os nossos desafios KG, nada mais são do que metas curtas. Tá? O que que é o desafio KG? Gente, combinamos aqui, ó, 20 dias sem faltar na academia, 20 dias sem refrigerante, sem farinha, blá, 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 blá. Por quê? É mais fácil você fazer 20 dias e prometer 20 dias do que talvez você prometer de uma vez 3 meses. Depois que você fez uma vez por 20 dias e conseguiu. Aí fez mais um desafio de 20 dias e conseguiu. Você fala, cara, já consegui 20, eu consigo 30, não é não? Aí você pega e faz de 30. É outra vibe. Gente, e é assim que você vai mudando o teu hábito. É se empoderando de bater as suas metas. De bater as suas metas. Tá? Então vai fazendo metinhas pequenas. Isso pode ajudar você bastante a diminuir o sofrimento do que você fazer meta muito longa. Combinado? Outra coisa. Começou a dieta e aí a pessoa decide o quê? Começar, ela para de sair com os amigos. Não, ela agora corta as saidinhas, agora ela corta toda a roda de amigos e agora você perdeu uns 10 quilos. Na hora que ela perder esses 10 quilos, ela volta para os rolês. Não vai dar certo. Por quê? Pode até funcionar por um tempo, mas entre os amigos e dieta, o que você acha que vai ganhar? Vai chegar no ponto que vão ser os amigos. Porque a dieta já tem aquela conotação ruim dentro dela. Aí ela reforça a palavra dieta e sofrimento fazendo o quê? Se punindo de sair com os amigos. Porque para ela emagrecer, ela precisa se punir de sair com os amigos para jantar. Ela reforçou a sensação negativa com a dieta. Tá? É um reforço negativo, na verdade, em cima daquilo ali. Então tá. Em vez de você parar de sair com os amigos, que tal você mudar o lugar que vocês vão? Que tal você começar a escolher um lugar, um restaurante que tenha opções que os amigos acabam comendo as gordices que eles querem e você tenha uma opção mais dentro da sua dieta, mais light. Existem, gente. Hoje, qualquer restaurante, qualquer barzinho que você vai, você consegue ter uma opção legal. Seja um carpaccio, por exemplo, se a vibe sua é comer salada e carne. Que seja um carpaccio, que seja um temaque sem arroz, que seja uma carne com salada, que seja um salmão com salada que eu sempre como. Então, talvez parar de sair com os amigos não seja a solução. Talvez isso piore a sua situação e a sua relação com a dieta. Então, troque o lugar que vai ao invés de parar de sair com o namorado, com os amigos, etc. Arrasou? Tô falando desinvestado, né? Não é tô lendo aqui mais ou menos o que vocês estão falando, tá? Adorei seu canal, minha irmã que indicou. Arrasou. Espetinho, olha lá, a Paula falou. Espetinho. Vai comer uma carne, vai comer um... Qualquer lugar, até lugar de lanche. Muitos lugares servem lanche sem pão. Que serve o hambúrguer, saladinha, às vezes um queijinho, tomate, blá, blá, blá. E eles fazem o pão, eles fazem tipo com alface americana, assim, sabe? Arrasou, amigo. Entendeu? Claro, quando a gente fala em sair com os amigos, você acaba tendo que ter uma força de vontade que as pessoas comem à sua volta. Mas, talvez deixar de sair te gera um sofrimento maior ainda. Então, avalia. Cada um é cada um. Aproveita salgada e adorei. Ai, que maravilhosa. Novidades, tá? Temos lançamento acontecendo essa semana de Novo Sabor. Amanhã eu vou postar pra vocês. É o nosso vegetariano. O que mais? Pontos que fazem, mais alguns pontos que fazem as pessoas sofrerem quando começam a fazer dieta. introduzir, talvez a pessoa sofra quando ela pensa numa dieta, numa reeducação alimentar. Porque ela sabe que, talvez, ela vai ter que começar a comer alguns alimentos que ela não está acostumada e alguns alimentos que ela não gosta. Vamos dar o exemplo básico dos básicos que a maioria não gosta? Vegetais. E aí, ela começa a querer, talvez, colocar muitos vegetais de uma vez. Forçando. Ou, sei lá, ai, eu ouvi dizer que comer ovo é bom. Pô, eu odeio ovo, mas eu vou forçar. Ela começa a forçar ovo, ela começa a forçar várias coisas de uma vez. Cara, pesado. Vai aos pouquinhos, tá? Então, fala assim, ah, não, vou começar a aprender a comer vegetal. Vou aprender a comer brócolis, alface, tomate. Começa, tá? Não precisa introduzir logo o ovo que você não gosta. E às vezes você nem precisa comer o ovo também, tem outros alimentos. Mas comece a introduzir, aprenda a gostar dos alimentos aos pouquinhos. Vai por partes, vai aos poucos. Porque se você encher a tua dieta de alimentos que você odeia ou que, tipo, tá muito difícil de você comer, a chance de você desistir é maior. E outra coisa, mais uma vez, a dieta se vincula a uma sensação de desprazer. Uma sensação de, putz, que droga, eu tenho que comer isso. Nossa, porque eu emagrecio, eu tenho que ficar sofrendo até, sei lá, quando. Nossa, que saco. Nossa, que droga de vida. Nossa, como Deus é injusto. Entendeu? Então comece aos pouquinhos. Introduz uma coisa de cada vez. Você vai perceber que aos pouquinhos você vai acostumando. Aí agora você começa uma coisa diferente. Então introduza novos alimentos aos poucos. Não precisa colocar, encher a tua dieta de alimentos que você odeia só porque são saudáveis. A mana falou que está travando. Tá travando pra mais alguém, a live? Na volta, marida. Tá travando pra mais alguém? Não. Fala não. Só pra eu saber. Beleza. Beleza. Tô falando? Tô esperando. Ah, não, não. Agora começou a aparecer os nãos pra mim, tá? Então tá. Então vou continuar. Talvez vocês estiverem travando pra algumas pessoas. Pode ser a internet de vocês, tá, babes? Que se fosse a minha, ia estar travando pra todo mundo. Tá? Perguntaram o que eu fiz na minha boca? Preencha isso mesmo. E um batom. Boca de peixe. Tá, beleza. Outro ponto. Mais um ponto que eu vejo acontecer bastante, que as pessoas começam a sofrer e não sei de onde que tiraram isso. Começa a fazer dieta e tira totalmente o tempero, o sal. Ai, quantas vezes eu escuto a pessoa falar assim, ai, é um saco fazer dieta porque ninguém merece comer comida sem sal, né? Na hora, mas quem que falou que tem que arrancar o sal da comida? Gente, para. Não é pra você ficar comendo um monte de comida sem sal, frango sem sal, arroz sem sal. Tempera normal. O que a gente fala é, não exagera no tempero. Não fique usando temperos artificiais, aqueles temperos prontos que eu não vou falar a marca, mas sabe, que tem realçadores de sabor. Sal, agora, temperar com sal. Pode ser do Himalaya, pode ser da Europa, pode ser da Indonésia, da onde você quiser, tá? Tempera com salzinho, põe tempero natural, cheiro verde, tomara. Cebola, alho, ervas desidratadas, tempera a sua comida. Não precisa deixar de pôr sal. O que você vai fazer é comer uma comida mega salgada. Se você percebe que você tem um hábito de salgar demais, diminua. Mas não precisa comer comida sem sal, meu amor, pelo amor de Deus. Óbvio que se você sai de uma comida gorda, gostosa, maravilhosa e começa a comer um bagulho sem sal, você não vai se manter na dieta. Nem eu, que sou mais inteligente e meio burrinha, sei lá, não manteria a dieta. Entendeu? Tá? Então, tempere normal, temperos naturais. Vai experimentando novos temperos. Mas não precisa tirar o sal, não. Não pira. Tá? Eu acho que essa coisa do tirar o sal vem muito da questão do fisiculturismo, tá? Gente, vocês não são fisiculturistas, tá bom? Tá bom! Vocês não vão subir num palco de biquíni, vocês precisam estar definindo os rasgados e ganhar troféus, tá bom? Tá bom! Então, não se baseiem a dieta de vocês, de uma alimentação saudável, dia a dia, vida saudável, com uma dieta de um fisiculturista, tá? Porque o fisiculturista, ele faz todo um processo de hiperhidratação, depois ele faz um processo de desidratação. Algumas pessoas nesse processo tiram o sal da comida, fazem vários, usam diuréticos, usam, às vezes, alguns anabólicos. Não confunda cu com bunda. Você não tem nada a ver com isso. Tua dieta não tem nada a ver com isso. Você não precisa para ficar... Primeiro, você vai tirar o sal, você não vai ficar aquele corpo que a pessoa tá ali definida, rasgada, tá? Não pira, não viaja, não sonha, não viaja uma maionese, tá? Então, não. Não, você não vai tirar o sal porque o fisiculturista tirou o sal. Você vai temperar sua comidinha normalzinho, você vai fazer exercício, você vai parar de ficar bebendo, igual você está bebendo loucamente e comendo um monte de doce. Primeira coisa que você vai fazer é isso, tá bom? Tá bom, então tá bom. Ah, essa aqui eu gosto. Essa aqui já entra um pouquinho na questão da PNL. Coisas que te fazem sofrer mais quando você começa a fazer uma dieta. Eu tenho uma orelhinha de abana aqui, ó, e eu fico incomodada. Coisas que você precisa fazer mais quando... Perdi, o filho da minha... Tá, PNL. Coisas que as pessoas fazem quando começam a fazer uma dieta É a comunicação. Gente, quem nunca ou quem nunca ouviu, a pessoa fala assim Ai, comecei dieta. Ô, gente. Você vai se fazer uma dieta. 度era